A Ivete Sangalo postou nas redes sociais dela, disse, lamentou os 500 mil mortos, falou sobre a gestão da pandemia, mas ela deixou claro que ela não acha que é sobre partidos, que ela acha que é uma questão que a passa dos partidos políticos. E aí muita gente criticou, porque quando você fica em cima do muro, você acaba não se posicionando de verdade, você não está se mostrando contra o que está de fato acontecendo. Então ela foi muito criticada. Não, e nesse caso, infelizmente, é sim sobre partido, né? Que a gente está vendo aí. Então, eu sempre falo, Daniel, uma coisa assim, tem artistas que às vezes a gente é melhor nem cobrar o posicionamento, porque acaba falando o que a gente não quer ouvir, né? E aí vira uma bola de neve. O que você acha disso? Pois é. Então, a gente viu o caso, por exemplo, da Juliana Paz, nas últimas semanas, que também fez um vídeo enorme, fez um desabafo, dizendo que ela não queria apoiar um lado nem outro, e até virou meme, né? Por causa dos devaneios comunistas que ela pintou. Então, às vezes, eu acho que se você vai se posicionar como artista, pelo menos entende o que está acontecendo, né? O que está rolando. Ver como aquilo vai afetar a sua imagem. É melhor ser do que, às vezes, acabar soltando, como foi o caso da Ivete, né? Um posicionamento que acabou sendo visto para muitas pessoas como uma coisa vazia ou uma coisa até meio sem sentido, né? Eu acho que se ela não tivesse escrito não é sobre partido, não teria causado tanto esse impacto que causou da galera falando. Porque, de fato, é sobre partido, sim, né? Pois é. Pois é. Ninguém teria falado nada. E hoje, inclusive, há alguns minutos, né? Isso é notícia fresquinha. A Anitta acabou de tuitar sobre as 500 mil mortes e também cobrando, dizendo fora Bolsonaro, deixando bem claro o lado dela. E o nosso Gil do Vigor também, aproveitando o tweet da Anitta, também já se posicionou, pediu fora Bolsonaro. Você sentiu que o da Anitta foi uma indireta, assim? Então, Gil. Sem querer causar uma confusão aqui. As más línguas da internet estão dizendo que pode ter sido uma cutucada, né? Visto que algumas pessoas quiseram ficar em cima do muro, né? Que Dona Ivete não quis se posicionar, a Anitta foi lá e mandou fora Bolsonaro. Catapulou. Agora, quem saberá se isso é verdade ou não é só ela, então. Só ela, exatamente. Não podemos afirmar nada.